É possível gravar com a tela do celular desligada? Bom, eu tenho recebido bastante perguntas sobre esse assunto e é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. Meu nome é Leandro Santos e você está no canal Celular na Prática. Bom, vamos lá! Eu trago muito conteúdo relevante aqui para o canal, mas eu preciso daquela forcinha de vocês também, né? Entra lá no nosso canal do YouTube, é só digitar Celular na Prática tudo junto, se inscreva no canal e deixe seus likes. Assim o YouTube vai distribuir esse conteúdo para muito mais pessoas, além de monetizar o canal aqui para a gente, o que ajuda muito a custear a produção desse conteúdo. Mas chega de enrolação e bora lá para o assunto desse vídeo. Você já precisou gravar algo discretamente? De repente um acidente de trânsito ou alguma situação qualquer que você precisa gravar e para não chamar a atenção de ninguém a tela do celular deveria estar desligada? Pois bem, é possível sim gravar com a tela do celular desligada, mas para isso você vai precisar baixar um aplicativo. O nome dele é Gravador de Vídeo de Fundo. Vamos ver na captura de tela como esse aplicativo funciona. Bom, vamos lá! A primeira coisa que você precisa fazer é ir lá na Play Store do seu celular. Eu vou aqui na Play Store do meu. Você vai procurar por esse aplicativo aqui ó, Gravador de Vídeo de Fundo. É esse aplicativo aí com esse símbolo, com esse logotipo. Aí você clica em Instalar. Vamos aguardar o aplicativo baixar aqui para o meu celular. Pronto! Uma vez baixado o aplicativo, vamos clicar em Abrir. Aí você vai cair nessa tela aqui. Aí você clica em Aceita. Ele vai pedir algumas permissões aqui para você. Você clica em Aceita de novo. Aí você clica em Durante o uso do app. Permitir. Aí ele vai perguntar se você permite a sobreposição desse aplicativo aqui nas demais telas. Você clica em Sim. Aí você vai procurar aqui nessa lista o aplicativo que você acabou de baixar. E você vai habilitar essa chavinha aqui. Aí pronto! Você pode voltar. Aí ele vai perguntar um local de armazenamento. Você clica em Escolher Armazenamento. Eu gosto sempre de colocar ele na pasta Câmera. E clico em Usar essa pasta. Clico em Permitir. Quando você já estiver nessa tela aqui, o aplicativo já está pronto para gravar. Se eu apertar esse botão aqui do lado direito. Tá vendo? Ele vai aparecer para mim a câmera frontal está ativa. Então ele vai fazer gravações com a câmera frontal. Se eu apertar de novo. Ele vai falar que a câmera traseira está ativa. Se eu apertar esse botão vermelho aqui. Ele vai começar uma gravação. Pronto. Ok. Eu posso até desligar a tela do celular. Que ele vai continuar gravando aí. Se eu abrir lá de novo o aplicativo. Perceba. Ele estava com a tela desligada. E continuou gravando. Vou parar essa gravação aqui. Pronto. Agora tem uma configuração muito interessante. Que você pode fazer nesse aplicativo. Que você pode acioná-lo de maneira bem rápida. Com o botão de volume. Ou o botão power do celular. Como que eu faço isso? Você clica aqui nos três pontinhos. Aí você vai em configurações. Tá vendo aqui ó. Você vai arrastar a tela para cima. Vai arrastar. Você vai deixar selecionada essa opção. E essa opção. Quando você clicar aqui ó. Ele vai abrir essa opção aqui ó. Configurar o número de toques. Do botão de aumentar volume. Eu deixo uma vez. Então toda vez que a tela estiver desligada. Se eu der um toque no botão de volume. Aí ele vai acionar a câmera. Mesmo com a tela desligada. Eu gosto de deixar duas vezes. Vamos deixar duas vezes aqui. Ou você pode utilizar também o botão power. Que é o botão de liga e desliga. Deixa acionada essa função. Aí você clica aqui embaixo. Tá vendo que ele tá selecionado para três vezes. Vamos deixar para duas. E pronto. Tá configurado aqui. Tá vendo? Ele não tá gravando. Eu vou desligar a tela. Veja aqui essa situação. De repente você tá querendo pegar alguma situação ali. Você quer acionar a câmera rapidamente. Mas não quer que a tela fique acesa. Você vem aqui ó. Dá dois toques rápido no botão de volume ó. Pronto. Deu dois toques rápidos no botão de volume. Ele já vai indicar aqui que a câmera tá ligada. E se você for lá conferir. Olha lá. Ele tá contando. Tá vendo? Vamos dar um pause aqui. E como que eu sei quais são esses arquivos que foram gravados com a tela apagada? É bem simples. Você clica nesse botãozinho do meio aqui. E pronto. Tá aí ó. Os dois vídeos que eu gravei com a tela apagada. Então é isso aí. Só recapitulando. Quando a tela estiver apagada. Conforme aquela configuração que a gente fez. É só você dar dois toques rápidos no botão de liga e desliga. Ou no botão de volume mais. Ou no botão de volume menos. Duas vezes. Pronto. Ele vai acionar a câmera com a tela apagada. E você vai conseguir gravar. E é isso aí. Eu espero ter ajudado com mais esse conteúdo. Até o próximo vídeo. Se você tá gostando desse conteúdo. Se inscreva no nosso canal Celular na Prática no YouTube. Tchau.